Música Companhia de Dramaturgia Carioca é o nome de uma iniciativa do Teatro Independente de Oeiras. Trazer atores brasileiros subejamente conhecidos a palcos portugueses e promover o intercâmbio foi o objetivo. Para assinalar o 20º aniversário do Teatro Independente de Oeiras, algumas caras conhecidas das novelas da Globo estiveram em palco e foram aplaudidos por Terras Luzas. O Miguel Domingos foi a destirar a peça A Confissão, conversou com o ator Ângelo Pais Lem, entre outros, e você não vai querer perder. Três atores brasileiros, três amigos e uma peça de teatro muito divertida agora em Portugal. O Vicente me falou, mas eu não lembro direito, a carreira que você seguiu é... Eu sou assistente do promotor público. É, isso. É legal? Não, eu gosto muito. É? É mesmo? É um trabalho ótimo, muito bom. Então o seu trabalho basicamente é colocar criminosos na cadeia? Isso. Que legal! Nós estamos aqui com três amigos que não se encontram há dez anos e voltam a se ver. E a minha personagem foi namorada de um deles na adolescência. E até hoje ele tem ciúmes porque o outro amigo ficou com ela no final do último ano da escola. Vai ser às duas da tarde. É, não. Só que eu tenho umas entrevistas pra dar amanhã cedo por conta do festival, entendeu? Caraca, Vicente, eu me lembro que você fazia exatamente assim quando a gente namorava. Fazia o quê? Obrigava as pessoas a seguir os planos que você já tinha na cabeça. É, como assim? Tipo, você passa a noite inteira pensando por horas e horas como é que o dia seguinte vai funcionar e ainda você espera que as pessoas cumpram esse seu planejamento todo. Não é verdade, Carol. O espetáculo tem muito humor, né? O espetáculo que a gente preza pelo humor até porque tem um tema delicado ali que é a possibilidade de um estupro na peça. E isso mexe com os três personagens. Mas a maneira como esse assunto vem, a cena, é de uma maneira extrovertida, provocativa, manipuladora de um personagem em relação ao outro, mas ao mesmo tempo brincalhona, né? Um pouco de sarcasmo, sempre trazendo o humor que existe na história, obviamente. Fica onde você tá. Que é isso que você tem? Não, ele não vai sair daqui desse jeito. Vicente, a gente se vê amanhã, cara. Não, 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 não. Porque são dois amigos de longa data, então eles têm uma intimidade que favorece isso, traz esse jogo aberto e certas implicâncias, brincadeiras. Faço o João, que é um cara que acabou de se formar em cinema e tá, enfim, entrando na carreira como cineasta e que vem pra um festival de cinema numa cidade periférica, assim, e ele reencontra um amigo que ele não vê há 10 anos, que é o Vicente, personagem do Angelo Pazmeme. E o Vicente vai pra essa cidade, na verdade, pra assistir o filme do João no festival. E o espetáculo se desenrola todo dentro do quarto de hotel que o Vicente tá hospedado. E aí, no meio dessa história, eles começam a levantar uma série de questões do passado, do que aconteceu no segundo grau deles, assim. O João é um personagem que seguiu um caminho, que tem uma profissão, que tem umas ideias e tal, enquanto o Vicente já é um cara que parou um pouco no tempo, que se droga muito, enfim. Mas continuam os dois muito amigos, assim. E no meio disso há uma mulher. E no meio disso há uma mulher, que é a primeira namorada do Vicente, da adolescência, e que o João ficou com ela no final do segundo grau. E aí, até essa mulher entrar, rola toda a questão da peça, toda a discussão do espetáculo, que é que o Vicente acaba abordando o João com relação a quando eles ficaram no segundo grau. E que, enfim, o João acaba revelando que estuprou a Carol, que é o personagem da Ana Sofia Folk. E aí, assim, o espetáculo se desenrola. Queria te falar que eu estou muito arrependido. Meio. De verdade. Tem que assistir a peça, porque o final é surpreendente e a gente não sabe muito bem. Ficamos na dúvida se isso aconteceu ou não. A gente tem uma estreia linda, o público aqui... Nossa, os portugueses receberam a gente muito bem. Foi um casamento, porque a gente estava jogando junto. Eu acho que eles acompanharam a história o tempo todo. Para a gente foi surpreendente, porque foi a nossa estreia. Então, sempre tem isso no teatro, né? Muitas coisas que você não imaginava como funcionaria e funcionou. Coisas que você achava que ia acontecer de um jeito, acontece de outro. Eu queria me desculpar. Por quê? Vicente. Por quê? O público reagiu muito bem. Sentiu essa intimidade que havia ali. Co-participou. E no momento que o público co-participa, os atores recebem essa energia. Público é público. Entendeu? A vantagem desse público é que nós falamos a mesma língua. Entendeu? E lá, na essência, nós temos muito do humor do português. E o português, entendeu? É muito receptível. Entendeu? É o que nós fazemos. Está sendo muito legal. Já tinha vindo aqui a Portugal outras vezes. É uma cidade que eu gosto muito. E estar fazendo uma peça entre amigos é muito bom. Porque, bom, o Ângelo é meu marido, o Silvio é um super amigo e o Walter é um amigo maravilhoso. Então, não podia ser melhor do que viajar, todo mundo junto, passear e ainda fazer um espetáculo bacana que a gente está gostando muito. Obrigada.